Onde é a festa? Qual festa? A festa da independência nas ruas e avenidas deste Brasil para comemorar os 200 anos da independência do Brasil Os 200 anos do grito de independência de Dom Pedro I Foi assim Independência ou morte Brasil ficou independente E se tornou império É aqui a festa E se tornou império 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 E se tornou império